Um encontro muito importante, Clara Nunes e Sivuca, num forró que faz qualquer um dançar, feira de mangaio. Música Cabeça de cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Parinha, rapaz, puri, graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Avinho de candeeiro, panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachá o meu roçado que nem boi de carro, opa, gata, se arrasta, não quer me levar. Porque tem um safoneiro no canto da rua, fazendo floresta, a gente dançar. Tem um zécoa de cozinha fazendo renda e o rompo do pole sem parar. Mas é que tem um safoneiro no canto da rua, fazendo floresta, a gente dançar. Tem um zécoa de cozinha fazendo renda e o rompo do pole sem parar. Ei, forró da moleça! Fumo de rola, rio de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede o moleque e a licra em canela, moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passe voando pra todo lugar. Tinha uma vintinha no canto da rua, onde o mangalheiro ia se animar. Uma lomba picada com o longo assado e ora pra varia do joar. Mas é que tem um safoneiro no canto da rua, fazendo floresta, a gente dançar. Tem zécoa de cozinha fazendo renda e o rompo do pole sem parar. Eita, safoneiro da porta serena!